Deus, louvando a seu nome, pedindo a sua presença no dia a dia da nossa vida. Deus está a postos para ouvir e Ele diz no mesmo Salmo 46 que ainda que as montanhas se projetem para o meio dos mares. Sabe o que significa isso? Significa que a nossa vida é composta de coisas que são para nós como montanhas seguras, firmes e eternas. E quando essas coisas tão poderosas como montanhas ruírem, Deus está lá para nos ouvir. Eu não sei da sua vida, mas há momentos em que você passa por problemas, momentos em que você passa por dificuldades e também por alegrias. Cante louvores, peça a Deus, converse com Ele. Quando as suas montanhas se projetarem para o meio dos mares, não tema, porque Deus está lá. Cante louvores, peça a Deus, com Deus. Cante louvores, peça a Deus, com Deus. Você está feliz e quer agradecer? Você quer reclamar de alguma coisa que não lhe vai bem? Reclame! Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador. Sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Deus ouve você. Deus sabe quem você é e Ele está disposto a lhe estender a mão. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Acontece que nós, seres humanos, muitas vezes não paramos para observar a maneira como Deus tem nos guiado. O grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. Seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Vem até a frente. Vem até a frente, a joelhos perante Deus, que Ele há de ouvi-lo. O grande é o nosso Deus e as coisas que Ele faz. Rai, o nosso Deus e, as obras que Ele faz. E as obras que Ele faz do Seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz Deus, é um milagre ter minha mãe ao meu lado de novo totalmente recuperada. Obrigada mais uma vez, Senhor. Jesus querido, o Senhor nos concedeu o maior presente que poderíamos receber, um filho. Meu Deus, desempregado, mas e agora o que vai acontecer comigo? O que vai ser de mim, meu Deus? Senhor, um trabalho assim tão rápido, eu nem sei como agradecer. Eu estou tão sozinha. Porque até o Senhor me abandonou. Querido Jesus, guia os passos da minha filhinha. Ela é o que eu tenho de mais precioso nessa vida. Jesus, por que meus pais tinham que se separar? Onde o Senhor está em meio a tudo isso? Querido Deus, muito obrigado pelo seu cuidado nessa nova fase da minha vida. Esteja com os meus pais que ficaram tão longe de mim. O conforto que eu não tenho, só o Senhor é capaz de trazer, Jesus. Conforta a família do Pedro nesse momento de luto. Pai de amor, coloca esse casamento em suas santas mãos. Vem ser o centro da nossa união. Jesus, são tantas as bênçãos que eu nem sei por onde começar, Senhor. Como é bom poder compartilhar contigo as minhas alegrias, ó Pai. Querido Jesus, acompanha meu irmão naquele quarto frio de UTI. Que a tua santa vontade seja feita. Orar a Deus faz bem calma Falar com Deus me satisfaz Amém Amém